Olá amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que recebe hoje com muito prazer o médico nefrologista, consultor técnico do Plano de Saúde da Santa Casa, professor de medicina e colunista do semanário BocNews, Rubens Amaral. Eu gostaria de começar essa entrevista com o Dr. Rubens Amaral falando exatamente sobre o médico, até porque neste mês de outubro, no dia 18 mais precisamente, comemora-se o dia do médico. E nesse sentido, Dr. Rubens, o médico brasileiro tem o que comemorar neste ano? Obrigado pela sua presença no Jornal em Foque. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Essa pergunta eu vou responder sobre dois aspectos. O médico sempre tem o que comemorar, porque é uma alegria poder exercer uma profissão que é uma missão. que nós temos, porque o médico todo dia lida com gente, que é a coisa mais importante, é o maior patrimônio da humanidade, são as pessoas. E nós lidamos com aquilo que a pessoa tem de mais valor, que é a sua saúde, saúde vista sobre todos os aspectos, aspecto físico, mental, espiritual. Então o médico todo dia tem vitórias, tem derrotas também, mas as derrotas sempre em função de um exercício de medicina, de uma tentativa de fazer a pessoa ficar mais feliz, mais saudável. Então o médico tem sempre o que comemorar, porque o simples exercício da profissão dele deve ser, deve ser para quem ama a profissão, uma alegria. Deve ser festejado por Deus. O dia inteiro, porque cada pessoa que você recebe na sua frente é uma maravilha, é uma oportunidade única de você amar, de você fazer aquela pessoa se sentir melhor. Você frequentemente recebe um belo de um abraço, um cumprimento. Nossa, o médico é uma profissão maravilhosa. Não pode haver nada, né, Dr. Rubem Maia, mais sublime do que aliviar o sofrimento. Não tem. Daí a nobreza da profissão. Agora, infelizmente, nós estamos também numa crise econômica, que afeta evidentemente o médico e o setor de saúde. Aliás, o setor de saúde foi muito atingido recentemente pela reforma ministerial da presidente Dilma Rousseff, que afastou por telefone o ministro Atleti Santos, um profissional do Santos, renomado, o professor Arturo Quioro, para nomear um médico, um psiquiatra do Piauí, da bancada do PMDB do Piauí, numa negociação política que mais se assemelhou a uma barganha, a uma troca de interesse por meia dúzia de votos. A saúde perde com essa troca, Dr. Luiz? É muito interessante você colocar que veio um psiquiatra, né? A saúde está tão louca, tão maluca, que talvez precisemos realmente de um psiquiatra. Porque, sob o aspecto social, perdemos. Independente da minha posição política... Sim, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, o Dr. Arturo Quioro tinha condições técnicas de tocar o ministério. Esse outro não tem militância em termos técnicos, não se conhece o currículo dele, não sei qual a experiência dele de gestor, porque não basta ser médico. Hoje o que nós estamos precisando são de gestores. Então, eu não sei se esse senhor tem gestão, me parece que foi mesmo um acerto político. A gestão política tem influência. Tem influência. Então, terminando de responder a sua pergunta inicial, se nós temos o que comemorar, como médicos, sim, mas, sob o aspecto social, a medicina, hoje, no Brasil, vive, sem dúvida nenhuma, o seu pior momento. O pior momento, sobre todos os aspectos. O próprio ministro Arturo Quioro, ainda no exercício do cargo, concedeu uma entrevista ao jornal do Estado de São Paulo, onde ele disse que se os cortes que foram promovidos pela presidente Dilma no orçamento da saúde permanecessem, prevalecessem, a saúde chegaria a um colapso. Tamanha a situação difícil que o setor vive. Então, nós já vivemos com um orçamento ruim, deficitário. Você veja só que todos os hospitais que, de alguma forma ou outra, prestam atendimento ao SUS, o SUS não cobre metade da dívida, da ação técnica que o hospital precisa fazer para cuidar dos pacientes. O SUS dá um déficit de 60%, 50%, 60% em cada atendimento, em cada procedimento. Então, já não cobria. Com mais déficit? Então, onde nós vamos parar? E fora tudo isso, nós ainda vivemos um sistema hospitalocêntrico. Eu estou falando da década de 30, 20, onde o hospital era o centro da atenção. Nós temos que tirar essa visão hospitalocêntrica. Ninguém quer estar dentro de hospital. Nós temos que investir na saúde para que as pessoas não cheguem a um hospital. E aí, nós temos que investir com pouco dinheiro, mas com grande gestão. É a prevenção. É a prevenção e a promoção que se faz nas unidades básicas de saúde que o SUS, tecnicamente, privilegia com os programas de saúde da família. Mas, com verba cortada, como nós podemos capilarizar mais? Hoje, o sistema de saúde, o forte do sistema de saúde, a inteligência do sistema de saúde, Chico, é estar próximo das pessoas. É capilarizar. Ninguém quer ir para o hospital. Quem quer ter... A gente vê os planos de saúde, muitas vezes, vendendo uma UTI aérea. Quem é de nós que gostaria de estar viajando num avião, num Learjet, num Jet, todo entubado ou com uma doença cardíaca grave? Não! Nós queremos estar na nossa casa, no nosso trabalho. Por isso, o SUS tem as unidades básicas de saúde, o sistema de capilarização. Mas, agora, bloqueado pelas verbas, que já eram deficitárias agora, piorou muito. E veja a situação, por exemplo, Dr. Rubens, na esteira do que o senhor está dizendo, nos hospitais filantrópicos. O senhor conhece muito bem a Santa Casa, que vive uma situação difícil. Todas. Aliás, todas as Santas Casas. E parece que ontem eu vi uma notícia da Santa Casa de São Paulo. São Paulo. Parece demitindo, inclusive, médicos. 1.400 funcionários, dos quais 180 médicos. É, então. Esse é o sistema. Eu acho que, uma vez, eu ouvi um político dizer o seguinte... Não um político, um técnico, um gestor. Ele falou assim, saúde é tão fundamental que não deveriam se discutir custos. Preciso, é preciso. Quanto vale a saúde da sua mãe? Quanto vale a saúde do seu filho? Então, ponto final. Ele precisa do remédio. Não tem que ter judicialização. O governo tem que fornecer, tem que ser prioridade. Por que nós fazemos a judicialização? Porque não existe o dinheiro da prioridade. Não foi dada a prioridade para a saúde que ela merece. A pessoa prefere ter algumas outras coisas que estão aí no mercado que não são importantes. Mas a saúde é muito importante. Eu, se tiver saúde, se a minha família for saudável, nós podemos trabalhar mais. Todo mundo ganha. É o maior patrimônio que o cidadão tem. Isso. Então, acho que é a prioridade. Os nossos congressistas, os nossos deputados, os nossos senadores tinham que ver a saúde como prioridade. Se ela for vista como prioridade, nós vamos parar com esse negócio de judicialização. O remédio vai chegar para quem precisa. O médico tem que trabalhar hoje. Hoje, a inteligência do governo seria colocar os médicos dentro do SUS, trabalhando oito horas por dia, todo mundo acordando, entrando no serviço público às oito da manhã, trabalhando até de tarde, num único serviço, tendo um salário correto, um salário honesto, um salário semelhante a um salário de um juiz de direito. Ou não? Por que não? Um médico ganhando seus 30 mil reais para trabalhar oito horas por dia. Por que não? Se um juiz de direito que trabalha às vezes, muito menos do que isso, e o médico está lidando com um patrimônio, qual a diferença? Um patrimônio, um patrimônio. Um maior patrimônio que a pessoa tem. É da saúde. E os médicos, então, inseridos no contexto, vamos socializar a medicina de verdade. Vamos socializar a medicina de verdade. Os planos de saúde estão fazendo das tripas coração para se manterem vivos no mercado hoje, porque tem até que cobrir deficiências, às vezes, do próprio SUS. As deficiências do SUS. Então, eu acho que nós temos que fazer uma retomada de um estudo sério sobre saúde no Brasil. Nessa sua avaliação, Dr. Rubens, haveria espaço para a CPMF, novamente, a volta da CPMF? Porque ela, quando foi criada pelo ex-ministro Adílio Jatene, tinha a finalidade de, exatamente, abastecer com recursos, exatamente, o setor de saúde. Depois, isso acabou sendo desviado para lá, para cá. Hoje, fala-se na nova CPMF para cumprir o rombo da Previdência. Então, os ministros vêm e tentam buscar recursos pela CPMF, mas isso não avança. Enfim, como é que o senhor avalia essa situação? Eu não quero dar remédio para a febre de uma pessoa que está com uma infecção. Se eu der só o remédio para a febre para uma pessoa que está com infecção, a infecção vai continuar e ela vai morrer sem febre. Então, eu acho que criar um momento... Quando o professor Adílio Jatene, fantástico, montou, pensou na CPMF, anos atrás, ela tinha espaço. Hoje, o povo brasileiro não aguenta mais isso. O povo brasileiro quer ver o esforço do outro lado do balcão. Nós estamos precisando que vocês, políticos, aí do outro lado do balcão, tomem providências. Sejam sérios e olhem para a gente como nós queremos ser olhados. Cortem os salários, cortem as benesses, façam o dinheiro vir... Os ministérios. Os ministérios. Não faz um cortinho aí de quantos ministérios? Dez? Brincadeira. Isso é brincadeira. Vamos fazer. Coisa séria. Vamos colocar como as grandes empresas fazem. O que as grandes empresas fazem? Elas avaliam os cenários. Cenários positivos, cenários negativos, cenários medianos. Chamam os seus consultores, seus gestores, e fazem o planejamento. O que é principal? Bom, o principal é aquele produto, porque a sociedade vai querer aquele produto. Pessoal, qual o produto que nós queremos? Nós queremos ser uma população saudável. É o primeiro produto. Vamos focar nisso e reestruturar esses impostos, esses 40 e poucos por cento de impostos em tudo que o brasileiro faz, que vai para o governo e a gente não sabe para onde vai. Isso tem que reverter em primeiro lugar, no meu modo de entender, para a educação e para a saúde. Não há nada mais importante entre as atividades humanas do que a saúde e a educação. Nada, nada. Aliás, eu gostaria de deixar o mesmo nível saúde e educação. Porque se eu educo bem as pessoas, essas pessoas vão utilizar muito menos o sistema de saúde. Ou vão utilizar melhor o sistema, porque não vão ficar doentes. Nós vamos mantê-las saudáveis o tempo todo. Então, elas vão frequentar lugares que são muito simples, gestão fácil de ser feita, porque vai ser feita na unidade básica de saúde, próximo da empresa da pessoa, próximo da casa da pessoa. Isso tem que ser revisto. É gestão pública de saúde de alta qualidade. Enquanto nós estivermos focados no hospital, onde só existe doente, e não privilegiarmos a saúde para que as pessoas não cheguem ao hospital, nós não vamos mudar nada. O senhor veja que recente pesquisa do Instituto Datafolha, que foi até solicitada pelo Conselho Federal de Medicina a respeito do setor de saúde, revela que 60% dos entrevistados, vale dizer, 60% dos brasileiros, consideram a saúde no país, doutor Rubens, péssima. Essa é a avaliação daquele que realmente recebe o serviço, é atendido pelo serviço de saúde, quando é atendido, lá na ponta. Essa é a avaliação. Eu concordo com essa avaliação. Agora, eu sou um trabalhador médico do SUS, o que é uma honra para mim, ser um médico do SUS. No SUS nós temos profissionais competentíssimos. Posso falar com bastante tranquilidade, da Santos. Santos nós temos profissionais excelentes aqui. Hoje de manhã, estou aqui no meu bolso, com o telefone de um médico que trabalha na Unidade Básica de Saúde, de Monte Cabrão. Eu vou citar o nome dele, porque é fantástico esse médico, doutor Carlos Augusto, a quem eu vou ligar e elogiar. Porque é médico que se relaciona com o sistema de forma a fazê-lo cada vez mais eficiente. E nós podemos construir isso. Médicos que estão nas Unidades Básicas de Saúde, que atendem bem, sabem encaminhar os pacientes, fazem uma relação boa com o especialista. Nós podemos fazer coisas fantásticas com custo pequeno. Basta a gente fazer uma gestão firme, especialmente na gestão da relação do paciente, não mais do paciente só com o médico, do paciente com o sistema de saúde. Porque nós temos o médico, mas nós temos a unidade da família, nós temos a enfermeira, nós temos o fisioterapeuta, nós temos o educador físico. Hoje, nós podemos fazer essa relação, ela ser assim, ter uma performance melhor. Está faltando isso nesta relação. O paciente precisa ter um acesso fácil ao médico. Isso nós podemos melhorar. Santos tem um bom sistema de saúde. Tem mesmo. Um bom sistema. As pessoas são bem atendidas. Precisa, evidentemente, ainda de mais médicos. Nós precisamos capilarizar ainda mais. Mas, olha, o SUS, se bem utilizado pelas pessoas, 80% das situações são resolvidas. Ela não vai precisar do hospital. O senhor diria, mais do que recursos, o que falta para a saúde e a gestão? Eu acho que falta gestão. Falta gestão. Gestão no sentido de... Olha, eu quero fazer um elogio. Nós estamos em Santos hoje com um secretário de saúde que entende de gestão pública. Entende de gestão pública. Está fazendo o possível para gerenciar. Agora, nós temos que lembrar que um secretário de saúde que tem a capacidade, como o doutor Marcos Calvo, de gerenciar, ele, ao mesmo tempo, ele tem que apagar fogo de coisas que estão acontecendo e tem que pensar no futuro. Por exemplo, Santos, no próximo ano, deve ter implantado todo um sistema informatizado de prontuário eletrônico. Ou seja, Chico, se você entrar em uma unidade básica de saúde, você vai ter o seu prontuário. Se você, por algum motivo, for ao pronto-socorro no final de semana, o seu prontuário vai estar lá. O médico sabe. Se esse paciente cair junto comigo na especialidade, lá na nefrologia do SUS, eu vou atender, eu tenho esse paciente. Quer dizer, isto é uma mudança extremamente qualitativa do sistema de gestão. Então, nós temos hoje um gestor público. E foram outras coisas que estão acontecendo. Saúde do adulto e idoso, saúde da criança. Tenho presenciado. Há uma modificação. Vamos iniciando agora, estamos pensando em iniciar consultas em grupo. As enfermeiras estão pensando nisso. O doutor Marcos Calvo faz uma excelente gestão. Ele esteve aqui no programa e fez um balanço, uma avaliação exatamente da área da saúde. Agora, uma questão também preocupa muito e continua preocupando sempre, doutor Rubens, que é a questão da dengue. Melhoramos, né? Nós estamos agora no país inteiro. A situação no país é uma situação ainda crítica. E preocupa, evidentemente, a todos. Então, isso é um trabalho educacional. Sem dúvida. Educacional. Então, a força da Secretaria de Saúde, no meu modo de entender, é uma parceria com a Secretaria de Educação. Educação e Saúde. Educação e Saúde. E nós sairmos aí junto com os agentes comunitários. Semana que vem eu vou estar, inclusive, com os agentes comunitários de saúde. Porque são eles que estão na casa das pessoas. E é aí que a gente... Nós precisamos fazer uma lição de casa. Cada santista precisa fazer a sua lição de casa. Você, semanalmente, tem que se dedicar 10 minutinhos. Eu me lembro, outro dia, aquele especialista em dengue da Secretaria de Saúde. Marcelo Breno. Marcelo Breno. Ele estava dizendo exatamente que nós precisamos de 10 minutos semanais para a gente dar uma olhadinha na nossa casa. Uma vistoria na nossa casa. Isso a gente muda a incidência e a prevalência de dengue na região. Basta você, santista, se dedicar 10 minutinhos por semana para dar uma olhadinha no ralo, nos seus vazinhos, na sua calha. Você pode fazer isso? Colabore. Você pode ser um médico preventivo. Desde que você faça isso. Agora, para isso, doutor Rubens, é preciso... Eu vou me valer aqui no seu bordão, um bordão que é muito conhecido. Em toda a região, que é a de transformar o conhecimento em comportamento. Precisa. Essa é a questão central. Precisamos ter atitude. Porque o conhecimento sem um comportamento inerente à atitude é como se o conhecimento não existisse. Claro, claro. É verdade? Então, está na hora da gente se movimentar. Então, em dengue, eu acho que o projeto é educação e é comunicação. A Secretaria de Saúde tem que fazer uma força grande de estar nos meios de comunicação de todas as formas, possíveis e imagináveis. Aproveitar e fazer parcerias com as sociedades organizadas, como Rotary, Lions, maçonaria, igrejas, sociedade... Nós precisamos estar juntos. É uma briga conjunta. É uma guerra. E saudável. E vamos lá, vamos ganhar. É isso, é transformar, portanto, em informação, transformar em conhecimento. Aliás, o programa de hoje é um programa com esse espírito, inclusive, de levar conhecimento, levar informação para você, internauta, para que você possa transformar em comportamento, como sempre bem diz o nosso convidado, o nosso entrevistado, o professor Rubens Amaral, que semanalmente escreve na Boca News. E para encerrar, doutor Rubens, eu tive a informação que o senhor está escrevendo um livro. Vai lançar quando? É, isso é um sonho que eu tenho. Eu tive a oportunidade de escrever uma bibliografia da irmã Dolores, que militou aqui no quarentenário, muitos anos, uma cristã autêntica. Mas agora tem um livro já na gaveta, prontinho. Está no prelo. No prelo. Eu pretendo, no ano que vem, lançá-lo, se Deus quiser. Muito bem, então quando chegar o momento, o senhor, por favor, nos informe aqui no Jornal em Foque para que possamos divulgar o lançamento desse livro. E assim, doutor Rubens, passa muito rápido, chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação mais uma vez e pela primeira vez aqui nessa nova plataforma. Muito obrigado. Eu que agradeço e um grande abraço a vocês todos aí. Muito obrigado. Muito obrigado aos nossos amigos e internautas que nos acompanham no Jornal em Foque pela Boca News TV. Estaremos de volta na próxima semana. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.